Fala Homem-Alpha, Adriano Moura aqui novamente e hoje eu vou falar sobre falta de assunto. Existe um bloqueio que faz você não ter assunto para conversar com as mulheres. Se você é um membro do treinamento e método Homem-Alpha, você já assistiu uma videoaula que fala um pouco sobre isso, só que de uma maneira mais aprofundada, então você não precisa muito assistir esse vídeo aqui. Mas se você ainda não é, por algum motivo ainda não é, um assinante do método Homem-Alpha, acompanha essa videoaula comigo porque o que eu vou falar aqui é muito importante para resolver a falta de assunto. E para isso, eu vou te dar aqui um exemplo que aconteceu comigo lá quando eu fazia a faculdade de psicologia. Tinha uma colega minha da faculdade, ela sabia muito sobre o assunto que era o TCC dela. Ela estava fazendo ali um TCC, na época era um TCC sobre sexualidade feminina, enfim, a psicologia na sexualidade feminina. E ela dominava completamente, a gente conversava muito sobre o assunto, discutia, e ela dominava completamente aquele assunto. Só que ela era muito nervosa, inclusive ela não foi aprovada no TCC. A nota dela em todo o trabalho foi excelente, mas na hora que chegou na apresentação, ela não conseguiu falar nada do trabalho. Ela nem mesmo respondeu perguntas óbvias ali que a banca fez para ela. As perguntas que a banca fez eram tão óbvias, tão fáceis, que até eu que não sabia, não tinha domínio ali do TCC dela, mas só da gente conversar eu já sabia. E eu sabia responder aquela pergunta. E ela tirou uma nota muito ruim na apresentação e ela não passou pela apresentação. Por quê? Pelo simples fato dela estar tão nervosa que quando a gente está nervoso, ansioso, a mente da gente de repente bloqueia as informações e a gente não consegue ali falar aquilo que a gente sabe. Do contrário, eu tirei total ali na minha apresentação. Foi perfeita. Apresentei toda a metodologia do trabalho, depois respondi as perguntas de forma coerente, inclusive o pessoal da banca, eles tinham direito a mais uma pergunta e o cara pegou e falou olha, foi tão perfeito a sua apresentação, a sua resposta das perguntas anteriores, que cara, não tem nem mais o que te perguntar, muito obrigado pelo trabalho. Enfim, cara, mandei bem assim, fechei totalmente o trabalho. Eu sabia do meu assunto, que era sobre disfunção erétil, psicogênica, que era o meu TCC, eu sabia do assunto tão bem do meu assunto quanto ela sabia do dela. Mas qual foi a diferença? É que eu não tenho um mínimo de insegurança. Não existe, uma coisa que não existe no vocabulário da minha vida é ansiedade, insegurança para apresentar um trabalho, para falar, para me comunicar. Enfim, Adriano, o que TCC de faculdade tem a ver com conversar com mulheres? A mesma coisa que aconteceu com a minha amiga, na apresentação do TCC dela, acontece com os homens na hora de conversar com as mulheres. Eles sabem, eles têm assunto, tanto que se você tiver que conversar com o seu amigo, comigo, com outras pessoas, você vai conversar normalmente. Só que na hora que você está diante de uma mulher bonita, aquela mulher bonita é como aquela banca ali de pessoas, que ali para a minha amiga da faculdade. Você se sente julgado. Você acha que... A minha amiga pensava isso, pô, se eu estou ali sendo julgada por pessoas. Tinha um monte de gente assistindo, outras pessoas de outras salas, enfim, assistindo a apresentação que a gente fazia. Estou sendo julgada. E se eu falar bobagem? Se eu não conseguir responder? E só o fato dela achar que ela iria ficar nervosa, já deixava ela nervosa. Olha que coisa interessante, eu penso, poxa, eu não vou ficar nervoso. Não fico nervoso. Ela já pensava o contrário, poxa, e se eu ficar muito nervosa e não aguentar falar? Só isso já bloqueava a mente dela para ela, de fato, ficar nervosa. A mesma coisa acontece com o cara, com os caras. Só deles pensarem que vão ficar nervoso diante da mulher, já faz com que ele fique nervoso e não consiga ali seguir em frente, não consiga ali desenvolver uma conversa. E como ele fica nervoso pensando demais, poxa, e se ela me rejeitar? E se eu não souber o que falar? E se ela me der um fórum humilhante? As pessoas vão assistir eu ali levando um fora. E ele começa a pensar nisso tudo, ele fica nervoso diante da mulher, que aquela mulher é como se fosse a banca ali de TCC para minha amiga, ele fica nervoso, aquilo bloqueia a mente dele e é por isso que você não tem assunto para conversar com mulheres. Então não adianta. Eu sempre falo para o pessoal, pessoal, compra meu treinamento lá, método homem alfa, vai lá para o módulo de conversa assertiva. Cara, lá tem tudo que você vai conversar com a mulher, como que você vai ter uma conversa eficiente, não um bate-papo apenas, mas uma conversa para chegar ao beijo com ela. Mas para ter resultado você precisa aplicar. Para você conseguir aplicar na hora da sedução, você precisa ter tranquilidade, você precisa estar com a sua mente ali, sem estar sobre bloqueio, estar sobre uma alta tensão. Então por isso que eu sempre falo para o pessoal, módulo 1, módulo de inteligência emocional e de preferência também fazer um bônus que eu deixei lá e eu deixei justamente para isso, que é o Confiança Inabalável, fazer esse módulo todo, trabalhar na sua autoconfiança e quando você estiver se sentindo autoconfiante, aí sim você começa a aplicar lá a conversa assertiva nas mulheres. Então pessoal, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ficar aprendendo um monte de assunto aí na internet, um monte de lista de conversas pontas. Não. Primeiro trabalhe na sua autoconfiança, para que você não tenha bloqueios mentais na hora de conversar com as mulheres. Enquanto você não se sentir altamente confiante, enquanto você não se sentir relaxado, não adianta você aprender um monte de técnica que você não vai conseguir colocar isso em prática. Então trabalhe isso em você, comece a se tornar relaxado. Quando você se torna um cara relaxado, tranquilo, com autoestima, autoconfiança, você vai perceber que ao conversar com as mulheres, você mesmo que ainda não tenha, por exemplo, aprendido conversa assertiva, aprendido técnicas de sedução, você já vai perceber que você consegue conversar com elas, porque simplesmente a sua mente não está sob bloqueio. Então esse é um segredo muito importante sobre sedução. Espero que você tenha entendido. E também espero que você entenda que o que você precisa em primeiro lugar é trabalhar a sua autoconfiança. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Mais uma vez vou te falar, tenha um treinamento se você quiser aprender tudo isso sobre conquista. Se você quiser adquirir uma confiança inabalável com as mulheres, não deixar que a beleza feminina intimide você, eu tenho um treinamento completo sobre conquista. Um dos módulos é sobre autoconfiança. Eu também deixo um bônus lá dentro, que é sobre confiança inabalável. Isso vai transformar completamente a sua vida. Link do treinamento aí abaixo do vídeo. Espero aí que tenha gostado também do vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal também para receber as minhas atualizações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.